Música Nossa mano É isso ai gente, estamos aqui no stand da Warner Games E a gente teve o prazer de conversar com o Ed Boon O criador, o desenvolvedor do Mortal Kombat Foi uma conversa muito boa, não foi só baseado no Mortal Kombat X Que é o novo que vai sair E ai, o que ele falou Eduardo, vamos lá Fala pra essa galera aí um pouquinho da conversa Bom, entre as novidades, as coisas que ele comentou Eles vão anunciar em breve um novo tipo de ality Assim como a gente tem Fatality, Animality, tudo algum ality novo Ele não especificou, não falou, mas em breve a gente vai anunciar E uma outra coisa bacana também foi a respeito da franquia mesmo A gente tem Mortal Kombat Jogos, filme, a série Que aí falou que eles vão fazer também um anúncio em breve sobre algo Alguma outra coisa A gente não sabe o que é, não falou muito Mas assim, só de ter essas novidades já são bem bacanas É isso ai gente, essa aqui é a cobertura do Game TV na BGS 2014